Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Bom, o pessoal do quarto tá revoltado com Nádia. Nádia avisou, já deu recado, né, dizendo para o Yuri que todo aquele pessoal comemorou quando o Natália saiu. Se eles tão caindo nesse papo, não é culpa da Nádia, né? É porque eles são hipócritas mesmos e se afundam na própria mentira. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se você não tá entendendo muita coisa que eu tô falando, é o seguinte. O WL tava falando que a Nádia era a tarçoeira. E pra se defender, a Alicia disse que era mesmo e tal. Mas lembre-se, durante, antes de começar a discussão, logo após o jogo da discórdia, a Nádia tava explanando todo mundo ali o que estavam falando na dispensa. Olha lá. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Cara, esse Chay, essa Alicia, esse pessoal do Paiol me decepcionaram mesmo, cara. A pessoa que eu acreditava que seria menos, como eu posso dizer, aplaudida assim no reality, por mais que a galera falava dela, seria a Nádia. A Nádia, ela sempre faz contadir e tal. Mas, mano, a Nádia entrou no reality de um jeito, é óbvio. Ficou meio desfocado ali com a Jaqueline, porque viu que não era prioridade de ninguém, porque veio do Paiol e tal. Ela tentou forçar uma proximidade ali com a galera, não deu muito certo. Então, ela foi pro grupo da Alicia. A Alicia estendeu a mão, porém, ela tem uma divergência com o Chay, não gosta do Chay. E, por causa disso, ela caiu fora e deu toda essa treta. E aí, ela voltou pra Jaqueline de novo. Se ela ficar com a Jaqueline agora e pisar o pé firme, né, firmar o pé e falar, eu vou ficar aqui. Meu, essa menina tem grandes chances de chegar longe do jogo, porque a blindagem que a Raquel Xerazade e o grupo e o público dela tá dando pra quem apoia, quem tá junto com a Xerazade, meu, é total. Voltamos já já com mais vídeo, beleza? É nóis.